Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Davo-nos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus. Mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos a Deus sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Sejam livres os vossos amados. Vossa mão nos ajude e ouve-nos. Deus falou em seu santo lugar. Exultarei repartindo-se quem? E o vale em sucó medirei. Galá, Manassés, me pertencem. Efraim é o meu capacete. E Judá, o meu cetro real. É Moab, minha bacia de banho. Sobre Edom eu porei meu calçado. Vencerei a nação filisteia. Quem me leva a cidade segura. E a Edom quem me vai conduzir. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo. E não mais conduzis nossas tropas. Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Mas com Deus nós faremos proezas. Ele vai esmagar o opressor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Deus me envolveu de salvação com a uma veste. E com o manto da justiça me cobriu. Eu exulto de alegria no Senhor. Eu exulto de alegria no Senhor. E minha alma rejubila no meu Deus. Deus me envolveu de salvação com a uma veste. E com o manto da justiça me cobriu. Como o noivo que coloca o diadema. Como a noiva que se enfeita com suas joias. Como a terra faz brotar os seus eventos. E o jardim faz germinar suas sementes. O Senhor Deus fará brotar sua justiça. E o louvor perante todas as nações. O Senhor Deus. Por ti, Sião, não haverei de me calar. Nem por ti, Jerusalém, terei sossego. Até que brilhe tua justiça como aurora. E a tua salvação como um farol. Então os povos vão de ver tua justiça. E os reis de toda a terra a tua glória. Todos eles te darão um nome novo. Renunciado pelos lábios do Senhor. Serás coroa esplendorosa em sua mão. Diadema régio entre as mãos do teu Senhor. Nunca mais te chamarão desamparada. Nem se dirá de tua terra abandonada. Mas haverá onde te chamar, minha querida. E se dirá de tua terra desposada. Porque o Senhor se agradou muito de ti. E tua terra há de ser o teu esposo. Como um jovem que desposa bem amada. Teu construtor assim também vai desposar-te. Como a esposa é a alegria do marido. Serás assim a alegria do teu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus me envolveu de salvação com a uma veste. E com o manto da justiça me cobriu. Amém. 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 É feliz todo homem que busca Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existiu O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Quem ampara a viúva e o orfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Bendirei ao Senhor Toda a vida Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições Para que com a consolação Que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que se acham Em toda e qualquer aflição Pois à medida que os sofrimentos de Cristo Crescem para nós Cresce também a nossa consolação Por Cristo O Senhor é minha força Ele é o meu canto O Senhor é minha força Ele é o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Ele é o meu canto Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor é minha força O Senhor é minha força Ele é o meu canto Honrando o seu nome Irineu dedicou sua vida à paz E lutou pela paz das igrejas Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia E ao nossos Pai E do Senhor é o nosso pastor De conosco E do Senhor A quem nos odeia A quem nos odeia E ao nosso Pai E a quem nos odeia Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E andos no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Honrando o seu nome Irineu dedicou sua vida à paz E lutou pela paz das igrejas Irmãos Irmãos Celebremos nosso Salvador A testemunha fiel Nos mártires que deram a vida Pela palavra de Deus E digamos Amém Com vossos sangue nos remestes Senhor Por intercessão de vossos mártires Que proclamaram a fé Derramando o próprio sangue Dai no Senhor pureza e constância na fé Com vossos sangue nos remestes Senhor Por intercessão de vossos mártires Que carregando a cruz Seguiram vossos passos Dai no Senhor Suportar com coragem As dificuldades da vida Com vossos sangue nos remestes Senhor Por intercessão de vossos mártires Que lavaram suas vestes No sangue do ponteiro Dai no Senhor Vencer todas as ciladas Da carne e do mundo Com vossos sangue nos remestes Senhor Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, vós concedestes ao Bispo Santo Irineu Firmar a verdadeira doutrina e a paz na igreja Pela intercessão de vosso servo Renovai em nós a fé e a caridade Para que nos apliquemos constantemente E alimentar a união e a concórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém